Estamos aqui, mais uma vez, na Capela Nossa Senhora de Fátima, esperando o horário para a gente começar a distribuir essas quentinhas para essas pessoas necessitadas nesse momento de quarentena. Vamos falar aqui agora com o nosso coordenador da Capela Nossa Senhora de Fátima de Vila Betânia, Marquinhos. Marquinhos, dê sua palavra aí. Bom dia. Nós estamos aqui nesse quinto dia hoje, já aguardando a chegada das quentinhas. Como desde o início foi falado, nós estamos atendendo 91 pessoas entregando essa quentinha até perdurar a pandemia. Também estamos aqui com o Renato, fazendo a parte de um precatrasto de pessoas que estão precisando fazer, entrar também para receber. Correndo também, junto com nossos colaboradores, para aumentar a quantidade de quentinhas para atingir um número maior de pessoas. Nesse momento, nós estamos aqui trabalhando com quatro voluntários para atingir a entrega das quentinhas. Conferência e entrega. Esse é o momento que a gente vive de dificuldade para todos e o que a gente pode fazer é se colocar a serviço. É servir. Então, hoje nós estamos nessa proporção de servir o nosso próximo, sabendo que também corremos todos os riscos da pandemia, que ninguém está livre dela. Mas, com a graça e fé em Deus, sabemos que vão alcançar o nosso objetivo, que é saciar a fome de algumas pessoas. Marquinhos, esse cadastro, como está funcionando? Esse cadastro foi feito inicialmente com visita às famílias da nossa comunidade. Nossa igreja trabalha com a divisão de quatro setores, A, B, C e D. Nós dividimos em visitar os setores e tentar pegar o maior número de pessoas, como já foi dito, necessitadas. Cadastramos inicialmente e com a proposta do empresário Vinícius, proprietário da Dogville, que iria aumentar aos poucos essa questão. Então, a gente hoje trabalha com esse número de 91. Acredito que essa semana a gente vai tentar incluir mais pessoas nesse projeto. Mas a demanda de procura é muito grande. A gente sabe, a dificuldade é para todo mundo. Esse momento que nós estamos passando também, essa quarentena, essas pessoas que estão neste momento assistindo esse vídeo, como pode ajudar? Inscrição, como é que funciona? Também, essas pessoas que querem ajudar nessas quentinhas, em ser patrocinador. Se você pretende nos ajudar, vou passar agora o contato do nosso colaborador, que está à frente da questão de ajuda. Só um instante. Só pegar aqui o telefone do nosso colaborador e passar para você. Nesse momento, nós estamos aqui com o telefone do Vinícius e o número dele é... Só um instante. Falei o número. Tô que pegar aqui na outra agenda. Mas te passo já. Ele é o proprietário aqui da Dogville e é um jovem empresário que está à frente e junto com outros empresários, tentando nos ajudar e ajudar as pessoas que estão aqui nesse momento de necessidade. O telefone dele para contato é 999-34-4010. 999-34-4010. Você vai falar com o Vinícius. Inclusive, agora, nesse momento, ele está me ligando para me passar algumas informações de como vai ser hoje a entrega. Pronto. Então, está aí o número do nosso patrocinador. Já foi dado. Se alguém quiser ajudar nesse patrocínio, é só ligar para essa pessoa. E ele vai entrar em contato com você, se for possível. Então, nós estamos aí, mais uma vez, nessa quarentena, nessa distribuição dessas quentinhas. Agradeço a todos e uma boa tarde.